Mateus capítulo 19 Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus a juntou. Os fariseus perguntaram Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto que aceite? Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou quais? Jesus respondeu Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu Se você quer ser perfeito, vá Venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos Em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse Para os seres humanos isto é impossível Mas para Deus tudo é possível Então Pedro, tomando a palavra, disse Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória Vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna Porém, muitos primeiros serão últimos E os últimos serão primeiros E as fundas que a Guerra dos Chaunos Tudo Dados 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 Amém.